Nesse vídeo é sobre que história é essa de que o Supermercado BH poderia estar deixando o patrocínio do Master do Cruzeiro Notícia que foi especulada já lá no Twitter desde a manhã dessa terça-feira com várias notícias que eu trouxe aqui pra vocês No vídeo de hoje de manhã, que foi no caso, que eu vou deixar aqui aparecendo, no tweet do Cruzeiro Cash Onde ele fala que o Cruzeiro deve anunciar em breve um dos maiores patrocínios da história do clube, né É que se trata a respeito do dono da Arezzo, que no caso a marca iria ser o patrocínio Master Enquanto o Supermercado BH iria para as costas, abaixo do Pixpatch Que o Pixpatch também é uma empresa que fechou agora pra temporada de 2022 Enfim, essa notícia que repercutiu bastante, mas até esse momento que eu tô gravando esse vídeo Nenhuma pessoa de dentro do Cruzeiro deu alguma informação nesse sentido Que eu acho que é bem difícil de acontecer, tá Teve até algumas pessoas falando que assim, por conta de já ter antecipado os valores O Supermercado BH poderia, no caso, ter fechado um acordo pra ampliar esse tempo de contrato Mas ser em uma outra parte menos privilegiada da camisa E assim, assinando com a Arezzo que já iria receber esse valor do patrocínio Master pra 2022 Que seria importante, né, o Cruzeiro receber um valor Mas eu acho isso bem de acontecer Ainda mais porque teve esse encontro entre o Ronaldo e o Pedro Lourenço Não sabemos o que foi discutido Mas eu nem sei se seria muito justo com o Pedro Lourenço Que ajudou tanto o clube e pagou pela camisa até 2023 E sair do nada, assim, né, do patrocínio Master do Cruzeiro Acho isso bem difícil de acontecer Mas queria ressaltar pra vocês que a possibilidade do Cruzeiro fechar com a Arezzo Uma parceria, um patrocinador na camisa, enfim Que seja, eu tenho certeza que isso vai acontecer nos próximos dias, tá Vou tentar trazendo aqui mais novidades pra vocês O Alexandre Birman, que é um cruzeirense fanático É muito próximo do Cruzeiro, mas o Cruzeiro nunca teve um contato com ele, né Aí depois que o Ronaldo comprou o clube, ele postou lá no seu Instagram O seu desejo de ter uma aproximação com a Arezzo, com a marca da Raposa Que deve acontecer nos próximos dias, alguns tipos de parceria entre o Cruzeiro e a Arezzo Vamos aguardar aí pra ver qual que vai ser essas novidades Mas que sem dúvidas vai ser importante pro Cruzeiro Igual eu falei pra vocês, o Alexandre que é um cara muito bem sucedido Tem mais de 2 bilhões de reais de patrimônio A Arezzo também é empresa brasileira de bolsas e calçados de grife Muito prestigiada no Brasil Com valor de mercado superior a 5 bilhões, quase 6 bilhões de reais Então seria bem interessante ter mais uma empresa Quem sabe que seja ali pras costas mesmo, já seria muito interessante Onde o Cruzeiro ainda deve anunciar uma, né Antes de começar o Brasileirão Que ficaria justamente nesse lugar, abaixo da PixPet Enfim, quero que você deixe aqui nos comentários Se você já tinha ouvido a respeito da marca E se você concorda comigo, se você concorda que é muito difícil o Cruzeiro deixar aí Os supermercados BH e que se fosse pra ter uma parceria seria ali Quem sabe nas costas ou até mesmo uma parceria mais de rede social Ou algo nesse sentido Mas é bem certo que vai ter algum tipo de interação entre Cruzeiro e Arezzo Nos próximos dias Principalmente porque já teve encontro do Alexandre Birman com Ronaldo Inclusive em Belo Horizonte, tá? Enfim, tô curioso pra saber a sua opinião aqui nos comentários Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Não esqueça de deixar seu like também Se inscrever no canal